Pessoal, bandidos invadiram as obras da Unidade de Saúde da Vila Fraternidade, na Zona Leste de Londrina. O Serginho Ribeiro tá lá e a Dona Marlene tá na bronca, né Serginho? Falar uma coisa pra você, eu conheço a Marlene já há alguns anos, né? A gente vem fazendo matéria aqui desde quando existia o velho, o primeiro posto de saúde de Londrina, né? Foi aqui na Vila Fraternidade, quando o início da cidade, aquela coisa toda. Então, tinha uma história por trás. Na época, as reclamações eram por falta de médico, aquela coisa toda. Depois, como passados os anos, em 2015, a Unidade de Saúde teria que passar por uma reforma. Todos os moradores aqui da região passaram a receber atendimento na Vila Ricardo, que fica perto, né? E aí o prédio ficou vazio. Houve um abandono, virou um mocó. Só aquele patrimônio histórico veio abaixo, em 2016 pra 2017, quando da promessa da construção de uma nova unidade, ou seja, de um prédio totalmente completo. Porém, isso aconteceu, parou. Há dois anos a obra, ela ficou parada, o prédio continuou aqui e agora virou um abandono. Teve três licitações de lá pra cá, de janeiro pra cá. Não compareceu ninguém. Só na quarta que uma construtora aceitou, então. Investimento, a princípio, lá atrás, era de dois milhões de reais, viu? Meu caro Fernando. A Marlene Oliveira tá aqui do meu lado. Marlene, aqui a história é o seguinte, parece que não sai do papel, né? Agora, há pouco passava a moradora e ela disse assim, Serginho, só vou acreditar nesta unidade quando eu ver corta-fita. E aí, você também pensa assim? Bom dia. Bom dia. Não, eu não penso assim. A unidade saiu do papel, tá? O Marcelo assinou ordem de serviço há dois anos atrás, a construtora iniciou a obra e abandonou a obra como ela abandonou outras obras da cidade. Aí, nós fizemos três chamamentos, três licitações, deu deserta, ninguém quis. Aí, por último, o secretário de obra, o prefeito Marcelo, resolveram fazer licitação pelo próprio município, onde essa construtora atual assumiu a obra, dia 6 de setembro. O que acontece? O que acontece é que aqui é um lugar bem cheio de moradores de rua, usuários de droga. E aí, eles fecharam o posto, começaram a construção, quando foi essa madrugada, eles invadiram aí, roubaram coisas, que a guarda municipal veio aí, e daí a guarda me ligou e falou, roubaram coisas lá dentro. E precisa de um guarda ficar aí para cuidar da obra, senão a obra não vai para frente. A obra está iniciada, o que precisa agora é ninguém invadir, porque isso aí é de uso da comunidade. E o que acontece? Se o pessoal ficar invadindo, a obra não sai mesmo. A previsão da obra agora é 10 meses, mas o povo tem que colaborar. Bom, o Júlio, pode mostrar, Júlio, fazendo favor? Vou só inverter o lado aqui para ficar mais fácil para o Júlio. Ele vai mostrar que colocaram aqui um tapum, um material para proteção. Porém, não adiantou muita coisa, eles continuam invadindo aí. Sim, essa noite passada, eles invadiram, dormiram aí. Aí o pessoal da paróquia falou para mim, ó, tem invadido lá o posto, e arrebentaram lá e tem gente lá dentro. Aí a guarda municipal veio, eles já tinham saído daí. O que eles têm que ter consciência é que isso aí é da comunidade, isso aí precisa ser construído, a comunidade precisa voltar para o posto dela. Mas isso aí não é para invasão, isso aí é para uso público. Eles próprios, moradores de rua, vão precisar do posto uma hora, porque se leva um tiro, alguma coisa, é no posto que eles vão socorrer o primeiro socorro. Então as pessoas têm que entender isso, que o posto é para a unidade, a unidade é para a população. Então tem que cuidar, tem que deixar construir. Não tem que entrar aí dentro e roubar ferramenta da construtora e nada mais. O que eu tive que fazer? Eu tive que acionar o prefeito, acionar o secretário e acionar o secretário de obras ontem. Falaram, ó, entraram lá, então tem que pôr um guarda aqui. Tem que ter o guarda. A grande preocupação é essa, Fernando. Fernando, a previsão de inauguração é para agosto do ano que vem, né? Ou seja, nesses próximos meses, a necessidade de ter aqui 24 horas um guarda, já que como a Marlene frisou, a região é frequentada por usuários de drogas, moradores de rua, e isso acaba invadindo esse espaço, transformando aqui com o Mocó. Pelo menos é a esperança e o que precisa mais aqui, Marlene, para a gente fechar, é realmente de um guarda para 24 horas. Sim, o que precisa é de um guarda. E a população pode acreditar, o nosso posto vai sair, vai ficar muito bonito. Vai ser um posto muito lindo para a comunidade usar, isso aqui vai ficar para sempre, para a população, mas tem que ajudar a cuidar, porque precisa de um guarda aqui, senão a obra não sai. Tá certo. Ó, Fernando, a obra, assim, ela foi retomada agora, como volto a frisar, né? Ela ficou aí durante dois anos que a empresa que ganhou a licitação, ela abandonou, na ocasião, 2 milhões de reais. Agora, com essa nova construtora, né, assumindo aí esse papel, a gente espera que em agosto do próximo ano nós possamos estar aqui para fazer aí uma matéria sobre a inauguração, né, Fernando? Valeu, Serginho. Obrigado pelas informações. Dá até para ver o nome da construtora que está realizando a obra. Depois, o que que acontece? A construtora começa a levar prejuízo e ela vai socando na prefeitura os tais aditivos, pedindo mais dinheiro para a prefeitura de Londrina para concluir a obra. Ah, quebrou tal coisa, levaram tal coisa, levaram maquinário, levaram isso que é caro, levaram material de construção que é caro, aí ela soca no aditivo. E a prefeitura vai fazer o quê? Os caras estão saqueando a obra, estão destruindo, vandalizando o que já foi feito, eles estão destruindo, a construtora vai ter que fazer de novo. É mais custo para o erário, tá, gente? Isso é mais custo para o erário. Por isso que esses aditivos aparecem lá no sistema da prefeitura e não é diferente, olha aí, ó, essa aí é a construtora que está realizando a obra. Sierra Massife Construtora. Tem lá o nome do responsável, que é engenheiro civil, tem o CREA dele, tem o site da construtora. E olha só que interessante, é uma construtora de Londrina, olha lá o endereço dela, da Avenida de Genópolis. Esperamos que essa construtora consiga, porque foi um parto para sair a licitação para a construção desse posto de saúde.